Eu sou um Deus tão tonto Não tenho intenção de ser Eu já conheço o amor Eu gosto de te ouvir Insistir, não te mereço E não tenho intenção Porque tudo é teu amor Porque tudo é uma distração Mas acredita Por favor, acredita É só por ti O meu poder abraço e interesse É só por ti O que se agita Que me agradece É só por ti O meu poder abraço e interesse O meu poder abraço e interesse É só por ti É só por ti O meu poder abraço e interesse É só por ti O meu poder abraço e interesse O meu poder abraço e interesse É só por ti O meu poder abraço e interesse É só por ti Obrigado.